E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa porque hoje a gente vai finalmente rebaixar o Uno. Isso mesmo, mano! Muita gente tava me falando pra me rebaixar o Uno. E galera, eu confesso pra vocês que eu tô demorando pra fazer esse momento aqui, né? Esse momento histórico, que é deixar esse Uno meu rebaixado. Tá todo personalizado aqui, ó, do canal. Capuzão ali, ó, tá personalizadão, 021. E eu sempre pensei em deixar o Uno rebaixado. Só que, mano, acabaram entrando aí outros porém, sabe? Outros porém. Não sei se vocês sabem, né? Mas o motor dele ficou bem fraco depois que eu coloquei o som. Tem a sonzeira ali atrás, né, mano? Que deixou o carro bem pesado. E esse é meu maior medo, tá ligado? Na parte de levar o Uno pra rebaixar, que é a questão aí da aerodinâmica dele. E outra coisa que a gente vai ter que mexer, outra coisa que a gente já vai ter que ver isso aqui hoje, né? Já vou ter que gastar o dinheirinho hoje. É no pneu, porque olha a grossura do pneu que tá no Uno, rapaziada. É um pneu muito grosso, mano. O perfil dele é muito grosso. Então, na hora que rebaixar o Uno, provavelmente vai pegar na caixa de roda. É um pneu 1857014 que tá ali. Então, eu acredito que a gente vai precisar de um pneu bem menor pra ele não raspar e rezar pro motor desse carro aguentar puxar ele. Porque, igual eu falei, o Neira não tava aguentando nem andar com esse motorzinho aqui. Porque só o som, mano, já deixou muito pesado o carro, tá ligado? Só o som. Mas, vamos ver, né, mano? Vamos ver se vai ficar bom. Se o carro não aguentar andar, eu tenho um plano que é mexer no motor dele. É o último dos planos que eu quero fazer. Eu não quero mexer nesse motor. Porém, se for necessário, a gente vai ter que mexer no motor do Uno. Se for necessário, vamos ter que mexer, né? Porque o carro tem que andar, né, rapaziada? Já pensou se o carro não consegue andar na hora que rebaixar? Bom, vamos fazer o seguinte. Sair daqui, mano. Vamos dar um rolezinho aqui. Mas antes eu vou dar uma ligadinha aqui no som, né, mano? Pra vocês sentirem o drama lá. Já ligou o projeto da NASA aqui. E vocês vão ver o jeito que tá... Mano, tá batendo demais. Volume 1. No 1. Nossa! Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos sair daqui. Vamos começar a rebaixar o Nera. Porque eu tô muito ansioso pra ver ele rebaixado, socado no chão. E vocês vão junto comigo nessa. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal. Todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então já deixa o sininho de notificação aqui ativado. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Bom, vamos pegar aqui o Nera. Que hoje a gente vai começar a rebaixar ele. Bora lá, que eu tô muito ansioso. E lembrando, gente, que o meu site tá online. E os bonés do canal tão lá numa promoção muito top. Então quero convidar você aí no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Garante seu boné, sua camiseta, sua blusa. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, arriba, arriba. Rapaziada, mano, cheguei aqui onde que eu vou rebaixar o Uno, tá ligado? E chegou o momento da gente ver os primeiros ajustes que tem que ser feito. O Nera tá aí, moleque, né? Só tá um pouco sujo aqui atrás, mas faz parte, né? E a gente precisa ver a questão aqui do pneu, mano. O pneu. Também eu já quero ver pra mudar a roda dele, né? Não sei se eu vou mudar nesse vídeo ou no vídeo que eu vou rebaixar. Mas eu quero colocar uma roda maior no Uno, né, mano? Uma roda 17, uma 18, uma 20, não sei. Que vocês tão vendo aí, mano. Que tá com a rodinha daquelas comum, né, mano? Rodinha comum, tá ligado? Que deixa bem confuso, na verdade, né, mano? E esse cara aqui é o Vitor. Ele vai me ajudar. Vitor, eu tô falando pra rapaziada aqui que eu quero mudar as rodas do Uno também, né? Ah, vai ficar a roda? Vamos dar uma olhada nas rodas ali, ô, Vitor? Que dá pra colocar? Porque tipo assim, mano, vai rebaixar o carro, né? Vai ficar chave. E não vai ter uma roda chave? Ah, não, tem que ter, né? Vai ficar aquela rodinha ali? Ele vai raspar, ele vai raspar. Porque quando a gente colocou o som, já teve que fazer um negócio na mola, né? Só que explica pra galera aí a diferença da mola do Uno pro descarro normal. Porque a galera acha que é tão fácil rebaixar o Uno, mano. E o Uno tem uma funçãozinha a mais ali. O Uno ali atrás, ele é molejo. Ele não é... É molejo. Molejo, ele não tem mola. Então, como é que vai ter que fazer? A gente vai ter que adaptar ali um jeito, colocar uma porca, uma porca na porca, apertar pra baixar. Na frente, corta as molas e brau. Já era. Molejo, rapaziada. É aquele tipo de amortecedor de caminhão, tá ligado? Não sei se vocês sabem. Tipo o amortecedor de caminhão. Tipo o amortecedor de caminhão, né? Os caminhonetes também tem muito. Vai ser loucura. Mas o resultado final, tenho certeza, vai ser bem legal. Cadê os rodão aí? Ai, meu Deus. Rodão não falta, né, Vitinho? A gente tem bastante. Aí, rapaziada. Chegou a roda, escolheu a roda com o Uno. Aí tem o seguinte. Dá pra colocar uma roda menor e abaixar mais. Vou colocar um rodão e aí não vai dar pra abaixar tanto. Então, isso que eu pensei. Se colocar uma roda 18, uma 19, não vai dar pra abaixar tanto, né? Tem que começar a mexer em lataria. Qual modelo você acha que ele é legal aqui, Vitinho? Vamos ver aqui. O que você tem aqui? Vamos começar no Aroquim? Começa a ficar meio perdido, tem muita coisa. O maior Aroquim que tem daí é essa aqui. Essa aqui é muito simplona. Parece que tá nele. Aí tem essa daqui também. Ai, ai, ai. Calma. Essa? Essa aqui já é mais bonita, hein? É porque tem outro detalhe. A Fiat, a furação dela é 4 por 98. Se for colocar 4 por 100, tem que mudar também os parafusos. As que eu tô mostrando são as que são furação 4 por 98. Aí depois a gente vai pra você colocar também. Dá pra mudar também a furação, né? Dá pra mudar também a furação, né? Aí, rapaziada. Mano, eu pensei, sabe que roda que eu acho que ele é legal? Mano, esse formatinho aqui, ó. Pensou? Que louco. Cromadão. Nossa, você fica precisando um caminhão mesmo. Ia ficar precisando um caminhão, né? Tanque de guerrinha mesmo, um negocinho. Mano, tem outras rodas aqui também muito loucas, tá ligado? Só que igual ele falou, pra bater perfeito lá, tem poucas modelos, né? Aí tem que pedir, tipo, pra dar pra fazer uma adaptagem e tal. Aquela ali do canto? Aquela ali do canto também dá. Aquela ali é bonita, hein? Aquela ali é tipo do estilo, parece, né? Sim, chega aí. Só que mesmo se eu não trocar a roda, num pneu eu vou ter que morrer. Falando nisso, Vitinho, se eu puder me mostrar o pneu que eu tenho que colocar lá. Aí já pega, a gente já vê que tinha. Essa daqui, Vitinho? Essa daqui, essa tudo largo. Aí, ele vai ficar puro black, hein? Essa aqui também. Fica tudo preto. Caramba. Ah, bem legal, rapaziada. Ó, o que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários aí, ó. Ó a roda do Relay, que legal. Bonita também, né? Deixa aí nos comentários qual que vocês acham mais legal aqui. Ó, tem outra. Da hora. Outra. Outra. Ó, tem várias aqui, mano, ó. Mano, é bem complicado de escolher, né? Eu sei que tem vários outros modelos de roda na internet também que dá pra gente tá comprando, né? A gente não precisa ficar preso só esses modelos aqui, tem outros. Porém, o pneu eu vou ter que mudar. Porque igual eu mostrei pra vocês, o pneu que tá no Uno é muito grosso, mano. É um pneu tipo, um tolete assim, ó. E se não trocar aquele pneu, vai raspar tudo. Vai virar um negócio, tá ligado? Aí, rapaziada. Vitinho apareceu com o pneu aqui. Olha a diferença, mano, que vai dar. Coloca ali do lado, Vitinho, pra rapaziada ver. Mano... Quanto o tamanho da roda. Eita, pega, Vitinho. Aí, que diferença, rapaziada? Olha a diferença, mano. Não sei se dá pra ver certinho, mas esse pneu aqui, o perfil dele é qual, Vitinho? Ele é 45. Aqui, ó. 45. Esse aqui é 70. Aqui é 70, lá. 1, 8, 5, 70. Nossa, tá uma diferencinha boa, hein, mano? Agora, pensou, rapaziada? Doneira, rebaixado. Os pneus fininhos desse. Ah, vai ficar o creme, hein? Ô, Vitinho, eu vou deixar ele aqui pra você fazer, viu? Demorou. Eu vou deixar ele aqui. Não sei nem se fica pronto hoje, né? Essa questão do molejo aí que é embaçado, né? Vai ser mais ou menos um dia de serviço aí, mas também. Se fosse só cortar as molas fora, beleza. Mas o molejo, rapaziada, molejo é um negócio, assim, grande. É um negócio forte também, é um negócio difícil de lidar. Não sei se vocês lembram quando eu coloquei o som aqui, a gente teve que mexer nesse tal molejo aí, né? Teve que reforçar ele, né, Vitinho? Uma coisa assim, né, pra parar de raspar, que tava muito baixo a traseira. A traseira do carro tava enfiada no chão, assim, ó. Porque esse pneuzinho aqui não vai pegar nada, hein? Esse pneuzinho aqui não vai pegar nada, mano. Olha aí aqui, que pneuzinho da hora, hein, velho? Olha aí, esse aqui. Vai dar pra... Dá até pra fazer uns drift cuno, né? Esse aqui já dá pra fazer. Moleque, vou deixar na sua resposta, então. Deixa aí. Ó, rapaziada aqui desse vídeo já tá esperando o Uno rebaixado, hein? Aí. Últimas imagens do Uno antes dele ser rebaixado, gente. É o brabo. E depois dessa, fi, esse aqui vai ficar no chão, mano. Vai ficar no chão. Mano, na hora que o bichão estiver rebaixado, vai ficar louco, hein? Vai ficar chique. Não, sério. Depois que... Já mudou as cores, né? Agora pensa, rebaixadão. Eu nunca vi um Uno de firma rebaixado. Não, aí eu vou botar a escada dele, que tá lá em casa, ó lá. A escada dele tá lá em casa, eu tirei. Pode, né? Mas eu vou colocar de volta essa escada. Mano, vai ficar muito louco. Olha a altura que tá. Olha a altura que tá, rapaziada. Tá muito alto, mano. Ó, dois palmos praticamente, ó. Praticamente dois palmos aqui, ó, de altura. Acho que passa um ali de baixo, tranquilo, né? Tranquilo. Bom, vamos começar a rebaixar esse negócio aqui, então. Eu sei que vocês devem estar ansiosaço pra ver o resultado final. E, mano, vai sair essa semana. Eu não vou conseguir ficar aqui pra gravar tudo, porque o processo vai ser longo. Tem bastante coisa pra ser feita. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Vai ficar chavoso. Tá posicionando o Neira ali, ó. Pra gente fazer uma fotinha dele. E, mano, pensa esse carro aí rebaixado, velho. Olha que bonito que ele tá, mano. Todo envelopado. E temos logo um negócio preto ali, ó, nos farol também. Virou o Caveirinha 021, moleque. Agora você imagina aquilo ali socado, mano. Rebaixado mesmo. Pensa o negócio de louco que ia ficar. Pensa. Deixa nos comentários aí como vocês acham que o Nuno vai ficar. Se vai ficar bom, se não vai. Mano, vou tá lendo todos os comentários. E lembrando aí que minha loja tá de volta, hein. Então corre lá. Garanta o seu boné aí que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E também não esquece que sai vídeo novo aqui no canal todo dia. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Com o Nuno rebaixado, hein. É nóis. Valeu. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho